Esse é a mandaçaia da mamãe, MQA, ela vai lá para a roça, fica lá quietinha, lá embaixo das árvores, polinizando as flores lá ao redor. Estão chegando as abelhinhas, e o primeiro dia delas aqui, estão um pouco tímidas. Elas são bem novas nessa caixa, o irmão disse que tem mais ou menos um mês que ele colocou elas aqui nessa caixinha. Minha mãe ainda não tinha MQA, né? Agora ela tem. Depois vou mostrar outra para vocês também. Canal Mundo do Mato, quem estiver assistindo aí, por favor, se inscreva no meu canal. Curte, comenta, já tem uma aranha aqui, ó, vindo visitar, ó, não sei se vai dar para vocês virem, ó. Já tem uma aranha aqui, ó, vindo das boas-vindas para MQA, né? Bonitinha. Tá aqui. Ela pula, ela... Ela pula e some. Já sumiu. Eu amo essa música tocando lá embaixo. Tchau.